Então, eu mudei aqui pra minha cama, pra poder abrir pra vocês o meu iPhone novo. Olha como é fininha essa caixa, gente. Pra quem não sabe ainda, acho que todo mundo já sabe, não vem com carregador aqui dentro, então só vem o cabo e o celular. E olha aqui a diferença pra minha mão, sendo que minha mão é bem pequena, minha mão é de criancinha. Olha aqui. O caixa é até menor do que minha mão. Então, vamos abrir, que estou ansiosa. Ai, gente, que ansiedade. Ah, que lindo. Meu Deus. Olha isso aqui. Gente, que perfeição. E eu amo que ele tem esse negócio aqui, ó, quadradinho. Ao invés de ser redondo, sabe? E olha, perfeito pra minha mão. Ele é bem, ó, eu consigo acessar aqui. Hoje eu tenho o X. Vou até mostrar aqui. Vou tirar a capa, dá pra gente ver melhor. Olha aqui a diferença. Tá cheio de marquinha de dedo, mas eu tenho película nele. Olha aqui a diferença de tamanho, ó. Aqui, ó, também até consigo, mas como a minha mão é um pouco pequena, eu preciso fazer uma forcinha, ó, pra pegar alguns lugares e às vezes eu acabo tacando ele na minha cabeça de noite. Se eu estiver segurando ele em cima da cama, né, assim, pra ler alguma coisa e tal, às vezes ele cai na minha cabeça. Mas eu gosto demais dele também, acho ele lindo. Me acompanhou por muito tempo. Um celular maravilhoso e tá, ó, zerinho. Você vê que não tem nenhuma marquinha. E esse aqui, ó, pequenininho. E aqui dentro vem o cabo, que é esse USB-C, né, que é tão diferente do meu cabo atual. E aí vem o manualzinho, também versão mini, né, a chavinha e alguns manuais e o adesivozinho da época. Então, a faixa vem só com isso mesmo. Eu vou ligar ele amanhã, porque já são quase uma hora da manhã. Então, eu vou ligar ele amanhã e aí eu vou mostrar pra vocês. Tanto como aparece aqui, pra configurar, né, e jogar tudo que tem aqui pra cá. E aí, ó, só pra vocês verem, eu fiz o backup agora. São 9h59, então eu já fiz o backup inteiro. Pra quem não sabe, é só você vir aqui e aí você escolhe tudo que você quer sincronizar. Né, se você não quiser perder nada de um iPhone pro outro. Então, você seleciona tudo. E aí, você vem aqui em backup do iCloud e aí você clica em fazer backup agora. E aí, eu já fiz tudo. Ele ainda tá sem capinha e sem película, mas eu já comprei. Vou mostrar ainda esse vídeo. Que lindo! Tirei aqui e vamos ligar. Ó, passo o dedo pra cima pra abrir. Vou colocar aqui português, Brasil. Início rápido. Aproxime o seu iPhone ou iPad atual. Pá, 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 pá. Então, vamos lá. Aí, eu tenho que vir aqui e ativar o Bluetooth. Ó, aí já tá aqui. Use o seu ID para configurar o novo iPhone. Segure o novo iPhone em frente à câmera. Então, eu vou aqui, ó. Beleza. Finalize no novo iPhone. Vou colocar o meu código. E vou voltar com vocês quando ele estiver já ativado. Então, pessoal, o celular já tá aqui. Todo configurado. E eu vou mostrar pra vocês já. Mas antes de mostrar o celular. Inclusive, se você quiser algum outro conteúdo sobre o celular. Mostrando câmera. Comparando, né? A câmera desse aqui. Que é o iPhone 12 mini. Com o iPhone X. Eu também posso fazer esse conteúdo. Aproveitem, enquanto eu ainda não vendi ele, inclusive. E eu comprei o branco, né? Como vocês podem ver. Vou tirar aqui de novo. Pra mostrar ele sem. A case. Então, eu comprei esse aqui. E, gente. Eu tô amando. Eu, inclusive, hoje eu vou deixar ele carregando à noite. Pra trazer uma atualização melhor sobre a questão da bateria. Eu acho que... Eu acho que ele vai durar de manhã até de noite. Talvez eu tenha que dar mais uma carguinha antes de dormir. Ou então, deixar carregando de noite. Ou então, deixar carregando ele enquanto eu durmo. E usar no outro dia. Mas eu acho que eu vou tentar, pra ele não ficar viciado. Eu vou tentar carregar ele durante o dia mesmo. Pra conseguir, de noite, deixar ele fora do cabo. Uma outra coisa que eu vi também foi que é bom você não colocar ele pra carregar na capinha. Porque esquenta, né? E dizem que a duração da bateria vai diminuindo. E aí, antes de mostrar o celular aqui, todo funcionando por dentro. Eu vou falar também dessa nova parceria, que são as capinhas. E elas foram compradas, tá? Eu adorei o atendimento deles. Mas, eles sugeriram que a gente desse pros meus inscritos. E também pros meus seguidores lá no Instagram. 5% de desconto. Então, é só falar que veio através do Ju Por Aí. Que você ganha 5% de desconto em qualquer item. Então, eu comprei essa capinha. Que é um azulzinho, muito linda. Então, já coloquei aqui pra usar. E eu comprei também a película. Não vai dar pra ver, né? Mas eu comprei a película dele. Pra, né? Ficar tudo certinho. E também comprei essas duas cores. Comprei o branco, que é a própria cor do celular. E também comprei essa azul escuro. Que eu achei muito linda. Olha, muito bonita essa capinha também. E eu gosto dessas capinhas. Eu tô sempre usando elas. Porque elas, por dentro, elas são emborrachadas. Então, elas não marcam o celular. E o celular fica, tipo, sempre bonitinho. No iPhone X, eu cheguei a usar uma época. Uma capinha transparente. E ficava com muita marca no celular. Então, eu parei de usar. E agora eu só uso essas que têm emborrachado. Ou de uma qualidade muito boa. Que não vai dar isso de ficar marcando o celular atrás. E eles mandaram também esse pop. Acho que é pop que fala, né? É... Pra colocar na capinha. E ele é tipo... É um espelhinho. Olha que legal. Então, dá pra você colocar e se ver, né? Dá pra você se ver. Então, eu achei isso muito, muito legal. Então, obrigada pelo brinde. Então, se você tá precisando de qualquer acessório pro seu celular. É só você ir lá no B2Ks Acessórios. No Instagram. E falar que você é inscrito aqui no canal da Ju por aí. Que eles já vão te dar os 5% de desconto. Beleza? Então, é isso. E agora, vou mostrar o meu celular novo. Olha, ele já tá todo configurado. Os arquivos vieram todos pra cá. Ó. E aí, aqui dentro, já vieram todos os meus arquivos. Então, tudo que eu uso tá aqui. E, pra quem não sabe, o grande motivo da tua pega esse celular, né? Essa câmera wide dele, olha. Que eu acho maravilhosa. Então, vou dar um foco aqui, pra vocês verem, olha. Ele pega tudo. Tudo, tudo, tudo. Fica bem legal. Vou mostrar aqui, como se fosse uma selfie, pra vocês verem a diferença. Então, se vocês quiserem um vídeo mais completo, né? Sobre a câmera, eu posso trazer. Mas, agora eu vou mostrar, ó, a diferença. Esse aqui tá no modo normal. E esse aqui é o ampliado. Olha que legal. Então, vou tirar algumas fotos e vou deixar aí também, pra vocês verem a diferença. E aí, eu vou tirar algumas fotos e vou deixar aí também, pra vocês verem a diferença.